Olá pessoas bonitas, bem vindos a mais um vídeo, para quem não me conhece, vocês são novos por aqui, o meu nome é Rosário e este é o meu canal, Rosário Almeida, onde eu partilho na sua maioria vídeos de culinária que vai ser hoje o caso. Hoje vou-vos trazer uma pizza quesadilha, eu não sei se sabem como é, é feito com estas truquilhas, por acaso eu estou a usar estas, estas são de trigo, mas podem usar até integrais, de rio, como quiser. É feito na frigideira, portanto, para aqueles dias em que nos apetece pizza, mas nem temos tempo de fazer a massa, já estamos muito atrasados, os recheios são como nós quisermos e é muito, muito prático e além de que é muito saboroso e delicioso. Fiquem aí ligados que eu conto-vos tudo já a seguir. A primeira coisa a fazer, eu vou colocar um bocadinho de spray, ela normalmente não pega, mas para termos a certeza que de facto a tortilha não pega aqui. E eu vou fazer uma de atum, porque o meu filho mais novo não come nada de enchidos e depois vou fazer outra com chourição. Vai levar queijo, molho de tomate, o molho de tomate é caseiro, fui eu que fiz ontem, mas vocês podem usar o molho de tomate da vossa preferência. Este é muito fácil de fazer e depois na descrição do vídeo posso deixar-vos a receita. É uma receita que eu uso para tudo, para comer com massa, para uma carne, uma carne estufada, então um molho que é quase assim muito, muito básico de se fazer. O molho está aqui. O molho está aqui. O molho está aqui. O molho está aqui. Vou tirar o outro lado. Estas tortilhas são assim grandes. E agora vou colocar então o molho. O molho está aqui. Já o queijo. Nesta vou colocar então o atum que eu desfixo com um garfo. Vou colocar mais um bocadinho de queijo Orégãos, porque pesa sem orégãos não é pisa E agora vou colocar mais uma tortilha por cima E agora vou colocar mais um bocadinho de queijo Pronto, já está Vou retirar Vou fazer mais uma Um bocadinho de queijo E agora vou colocar mais um bocadinho de queijo Vou colocar mais um bocadinho de queijo Vou colocar mais um bocadinho de queijo Mais um bocadinho de queijo E orégãos E agora vou colocar a tortilha E agora vou colocar mais um bocadinho de queijo E agora vou colocar mais um bocadinho de queijo 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Colocar mais molho. Colocar. 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 Mais um tadinho. Colocar. Colocar. E outra tortilha. Vamos lá. Agora aqui está, como vocês viram, estão ótimas, eu vou-vos mostrar, o queijo derreteu todo e é uma forma de comermos pizza quando não temos tempo de fazer a massa, porque a massa da pizza sempre demora mais, porque tem que mudar e temos pressa de comer e queremos comer pizza, isto é uma das formas de também comermos pizza, os recheios podem ser aqueles que mais gostamos, eu fiz uma com atum e fiz duas com chourição, podem pôr fiambre, podem pôr presunto, se vocês não comem carne, podem pôr legumes, azeitonas, o que quiserem lá dentro. Eu espero que vocês tenham gostado, foi assim uma receita rápida, ensinei-vos a fazer pizza da casadilha, que é muito, muito boa, muito saborosa. Se gostaram, coloquem já, desde já o vosso like, subscrevam o meu canal, é importante para mim, sigam-me nas redes sociais e por hoje eu despeço-me, encontramos-nos no próximo vídeo, até lá, fiquem bem.